É o dia, rapaziada. Hoje, a gente traz o Ronaldinho Gaúcho ou o Haaland pro time, tá? Confia que vai dar bom. Vou começar aqui com a ponta direita, esse jogador é do Barça. Já vai deixando o like e se inscrevendo no canal, porque o draft tá ficando insano. O Messi! Eu tava caçando ele também, eu tinha esquecido! Messi 92! Pode, pode, pode deixar like. Vai, 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 vai! Mano, Messi 92, eu tinha completamente esquecido. É porque, mano, a EA tem feito eventos legais já de cara pro UFC, né? Geralmente, nos Fifas passados, vai demorando um pouquinho pra sair eventos com cartinhas já super boas, tipo o Messi, o Neymar. Mano, eles já começaram com tudo. Estão querendo dinheiro. Essa é a verdade. Sejamos francos. Mas, enfim, é o Messi 92. Eu tava caçando, ele tinha esquecido. Ele joga de meio campo ofensivo e SA também e atacante, tá? Ele tem aqui um playstyle plus de técnica. E tem vários playstyles aqui, como chute colocado, bola parada, tic-tac, passe direto, pé de vento e trivela. É uma cartinha bem da hora do seu Messi. 4 barra 4 ali, fintas e perna ruim. A única coisa triste é a dedicação no ataque que poderia ser alta, né? Mas vamos botar o Messi, cara. Só vim o Ronaldinho Gaúcho agora. Aí acabou tudo. Uh! É que não é esse o Ronaldinho Gaúcho. Não é esse. É o 94. Vou ter que deixar ele de lado. Dói, dói. Eu vou pegar o Vini Júnior. Vou pegar o Vini Júnior. Na esperança de vir o Ronaldinho Gaúcho. O outro. Talvez eu tenha feito besteira. Talvez sim. Mas eu tô na confiança, mano. Eu tô na confiança. Deixa eu ver. Vamos pegar o jogador do Chelsea, então? Ou o Luiz Alberto. Vamos de Luiz Alberto pela classificação geral. Agora aqui o nosso patrocinador. Mas lembrando, é para maiores de 18 anos. Então se você não tem 18 anos, você tem que pular essa parte agora, beleza? Vamos jogar aqui, então, Crash 2. Eu tô com 5295 e vou botar 2K, beleza? Basicamente, a gente tem que parar antes do foguetinho explodir. E torcer para ele subir muito, tá? E é o seguinte, hein? Muita atenção. Lembrando que isso aqui é um jogo de entretenimento. Você pode ganhar, você pode perder. Tem que ter muita responsabilidade também, beleza? Não pense que vai mudar de vida ou algo do tipo. Foca em entretenimento. E olha como o foguetinho tá indo bem, cara. Tô feliz, tá? Eu tô deixando ele subir. Mas eu acho que eu já vou até... Mano. Mano. Vamos parar por aqui. Porque o nosso ganho foi de 7,360 e eu termino com 10,655. Tá ótimo. E o foguete continua indo. Caso você queira fazer parte, lembre-se que agora na plataforma, aqui na Blaze, você pode jogar com apenas R$1. E tem aqui o método de Pix pra você fazer o depósito e já ficar disponível rápido pra você começar a usar. Também não se esqueça que se você usar o nosso cupom PUC, você ganha um bônus de boas-vindas de até R$1.000 pra usar nos jogos originais da plataforma. Então, não se esqueçam. Muita responsabilidade também. E bom, vocês estão ligados que os TOTs estão chegando, né? Os melhores jogadores do ano. Deve sair no início de janeiro. Falta pouco, pô. A gente já tá na metade de dezembro. Que doideira esse ano, né, mano? Tá passando muito rápido. Vem cá, Leimer. Vamos lá. Outro meio campo central. Pedre. Bom de bola. Churã, que é do último evento. Churã também é bom, hein? Cara, ele tudo acima de 80. Que cartinha da hora. Joga de meio campo central e volante. Mas aí o Pedre aqui pede passagem demais. Primeiro zagueiro. Maldini. O brabo do Maldini. Caramba. Joga de lateral esquerdo. Joga de zagueiro. Tem um playstyle plus aqui de carrinho limpo. Dedicação alta. E o da hora do Maldini é que ele ganhou essa cartinha, né? Ultimate de Dinastia Ultimate. E o filho dele também tem a cartinha. Porque foi essa parada do evento, né? O Haaland ganhou uma cartinha especial. E o primo do Haaland ganhou uma cartinha especial também. Porque é meio que laços familiares. Vamos ver se a gente consegue mais jogadores aí desse evento. Temos o Hernandes aqui do PSG. Lateral direito. Cancelo. É uma boa, hein? Tinha um Arnold ali, mas foi de Cancelo. E na esquerda? Tierney. É uma boa pedida também, hein? Cara, ele tá jogando na Espanha o Tierney? Que isso? Tá bom o jogador, vai. Vem pro time. E fechamos no gol aí com simplesmente o Black. Poxa, deu bom demais no gol, hein? Cara, eu acho que não vai vir mais o Ronaldinho Gaúcho. Porque eu gastei a minha oportunidade com ele. Tô arrependido. Deveria ter pego ele. Deveria ter escolhido. E o time titular foi bom. Então agora acho que o banco vai ser bem flopado. Vamos ver. O que o Donnie vai trazer pra gente? Ó, por enquanto nada de muito legal. Seguimos. Temos, temos, temos... Erikson. Jogadora? Vai vir pro time. O banco tá flopado, tô falando. Tô louco. Veio o Raj pelo menos aqui. Interessante, hein? O filho do Raj e do Icon, tá vendo? Laços familiares. É a Dinastia Ultimate. Hum, interessante a cartinha dele, tá? Não tem nenhum playstyle plus, mas a gente vai escolher ele. Ele joga de meio campo central? Não. Pior é que não. Hum... Aqui eu vou pegar o Timber. Bora do Ney. Vai, melhora isso aí, pô. Dá uma melhoradinha. Ela me escutou. Ela me escutou. Deixa eu ver. Tem um de Maria. Não tem como não escolher o Cruyff, né? O problema é que a gente tem um Messi já ali. Mas tudo bem, vamos de Cruyff. Não tem como não escolher esse Cruyff aí, velho. Olha, ponto esquerdo interessante, mas a gente tem o Vini Júnior. E aí o Vini Júnior vai ser titular. Deixa eu ver. É meio campo central o Saúl. É, não tem como não pegar o Icon. O Vini Júnior vira banco só pra gente ganhar um pouquinho de entrosamento. Seguimos. Aqui veio o Boll. Reta final, hein? Nada do Ronaldinho, hein? Cara, esse Ronaldinho tá complicado. Roberto Firmino, 82. Hum... Rafa, 83. Faltam dois jogadores. Será que o Donnie vai mandar alguma coisa boa? Acho que não, hein? Vamos pegar o Di Maria, 83. E pra fechar... É, deveria ter escolhido aquele Ronaldinho, hein? Desperdicei, rapaziada. Desperdicei na esperança de vir o Ronaldinho que eu quero de fato. Mas, como tem esse Messi aqui no time, tem o Maldini, eu vou jogar. A gente vai testar esse time aqui, a gente vai pro jogo. Não tem como. Tem o Vini Júnior também que é bom, pô. Tem o Cruyff também. É um time massa, ficou um time bom. Vamos pegar esse grisalinho aqui, ó. Nem é tão grisalho assim, né? Mas enfim. Resumo do nosso ultimate. Cruyff, Pedro, Maldini e o Messi, 92. Chegou a hora de testar o homem. O cara também tá com o Cruyff, né? Esse Cruyff tá vindo de... Mano, de montão. Ó o Messizinho aqui, hein? Já pega a bola. Já dá uma giradinha pro lado, pro outro. Caramba! Olha o Messi aí, mano. Já tentando encher o saco. Uh, não podia perder a bola. Olha onde eu perdi a bola. Vamos tomar, né? Cara, onde eu perdi a bola. Que presentaço. Que presentaço que eu dei pro cara, velho. Boa jogada. Pedro, 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 Pedro. Pegou o Courtois. É o Messi. Cruzamento. Ai. Bate. Não, pegou no Maldini, velho. Boa jogada. Cruyff. O Pamekana salvou. O Pamekana salvou na hora. Falta pra ele. Perigoso. Perigoso, hein? Será que vai mandar direto? Tá longe também, né? Pra mandar direto. Vamos ver que ele vai aprontar. Demorou um pouquinho. Ah, na mão do goleiro. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Boa, na hora. Boa de cruzado. Ah, velho. A gente tá com um azarzinho também, hein? Qual o Pedro? Boa jogada. Ai, mano. Mentira, cara. Mentira, velho. Que isso? Boa jogada. Ai, tentei girar, não deu. E roubou sem falta. Messi. Caramba, velho. Sempre tem um pé na frente dele. Até dentro da linha a gente tirou ali. Ai, vai ganhar na velocidade. Ganhou. Que jogo safado, mano. Que jogo safado. Ele tira em cima da linha lá. O cortoado, ele faz milagre. Aí o nosso goleiro não consegue pegar, mano. Impressionante. Olha isso. Olha aí. Acreditável. Vai, Barnes. Ah, fizemos um. Fizemos um. Bora. Dois a um. Olha o Messi. Ai, cortou. Ah, pegou. Estranho, mas pegou. Olha o Cruyff. Ah, pegou, velho. Maldini. Nossa senhora, mano. Tierney. Tierney chutando é sacanagem também, né? Horroroso. Boa, Messi. Está jogando muito, mano. Messi. Messi. Roif. Ai, cara. O Porto A vai pegar tudo mesmo. É isso? É isso, cara? Que isso, velho? Maldini de novo. Caraca, moleque. Que isso, velho? Que apelação. Nossa. Ah, que piada. Que piada. Cara, que placar injusto, velho. Que placar injusto. Olha isso. O zagueiro na frente dele. Deixou ele chutar. Cara, o zagueiro na frente, mano. Na frente. Cara, que placar injusto, mano. Na moral. Roif. Pega tudo, mano. Pega... Impressionante. Maldini de novo. Não é possível, cara. Não é possível. Vai, Messi. Ó, agora entrou. É o Barnes. Tem um chá com o Barnes. É só o Barnes que sabe fazer gol no Porto A. Vai. Pegou, cara. Pegou, mano. Como pode? Ah, finalmente. Toma, gol de cabeça. Que isso? Empatamos. Cara. Cortou a simplesmente pegando tudo. Dessa vez não conseguiu. Toma, toma, toma. 4x3. 4x3. Viramos. Viramos. Rapaz do céu. Que virada. Agora tem que cuidar porque... Mano, a gente tomar um gol aqui rapidinho. Grande fim de jogo. Conseguiram ficar à frente do placar. Mandei dar carrinho, o jogador não deu. Tá? Tinha mandado dar carrinho ali. Recupera limpo na área. Ó o Barnes. Chuta, Barnes. Caramba, pegou. Acabou o tempo, hein? Acabou. Acabou. Tomou a virada. Tomou a virada. Chupa. Rapaz, vencemos ele. E a EA Sports. Que a EA tentou ajudar ele. Esse jogo não tá escrito, mano. Agora a cartinha do Messi é muito brava. Aquela cartinha do Messi ali, ó. Maravilhosa. Botei ele pra ponta. Trouxe o Cruyff mais pro ataque. E o time rendeu muito mais. E o Messi foi o melhor da partida. Só pra vocês terem uma ideia, tá? O Messi aí deu três assistências. Brabíssimo, né? O Barnes fez dois gols. Só ele conseguia furar o Courtois até em um determinado momento do jogo. E o Cruyff fez um gol e uma assistência. Cara, olha. Gente. 22 finalizações contra 7. Inacreditável. Aqui o Courtois. Se liga, manos. 22 finalizações. 14 no gols. Ele fez 10 defesas. Olha ali, mano. Tá ali o desenhozinho ali, ó. Ele pegou muito. Mas umas bem impossíveis de pegar, cara. Foi um. Mano, foi um amasso. E o Courtois evitou o pior pra ele. Courtois e a Donniei, porque tava puxando demais pra ele. Testamos a cartinha do Messi. Falta o Ronaldinho Gaúcho e o Haaland. Vamos caçar os caras, hein? Mas o Messi já foi. O Pelé já foi. A gente tá numa semana boa de draft. Tamo junto e até mais. Tchau.